Vou voltar com o Império Japonês. Pronto, agora vou atrás de território. Eu também. Agora vou recuperar meus territórios antigos. Bolívia pode pegar o Acre. Ipa! Cisplatina, né? Isso aí. Capa, capa, capa. Vou voltar a ser o Império Russo. Estou melhor do que antes. Estou insatisfeito com o meu território já que todo mundo está virando Império. Eu também vou. Agora sim. Bora começar a missão. Primeiro alvo Filipinas. Depois vou para o Império Russo. Vamos dominar? Eu ouvi tudo. Vou contar para o Império Russo. Que dia lindo. Oi, Império Russo. O Império Japonês vai te atacar só não. Sei quando. A Lausa, obrigado. Por avisar vou ficar atento em troca. Pode pegar território e ser meu aliado. Filipinas. Oi. Toma. Ai, mas calma que consigo recuperar. Me lasque. Tomou igual na Segunda Guerra Mundial. Antes do Império Russo vou para a China. Vamos lá. China. Vou te domir. A China morreu. Ah, já sei. Vou pegar. O território. Dela. Ei. Bora que bora. Já aproveitando-e. Que isso, Japão? Estou te atacando. Ainda dá para recuperar. Tom. Toma nada. Lasque. Mongóli em troca. Pode pegar o território da China e virar o Império Mongol. Ai, é Império Russo. Muito, 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 mesmo obrigado. De nada pode pegar. Vou pegar os meus territórios antigos, mas primeiro vou virar o Império Espanol. Pronto. Só vou deixar a Bolívia e a Argentina pro que te notou delas. Vou ver lá o que está acontecendo. Parte 2. Quem comentar, nesse vídeo próximo vídeo, aparecerá o comentário no próximo vídeo. E aí E aí